Ah, fodeu agora, fodeu muito. Quando eu rebaixo um time, o que que acontece, assim, em modos práticos? Ele é rebaixado. Não, mano, tô brincando. Acontece um monte de coisa e perde o dinheiro pra caralho. Perde o dinheiro? Da onde que perde o dinheiro? Da, do direito de... A cota de TV é 100 milhões, se você jogar a Série B é tipo 10. Ah, entendi, então perde muito dinheiro. Muito dinheiro. Caralho. Isso além dos jogadores quererem ir embora, patrocinador, porque, pô, tu vai jogar uma Série B, né, irmão? Pode crer, e aí pra subir, como que sobe, né, depois que você perdeu no... Cara, o Vasco e o Cruzeiro esse ano não subiram. É, mas a maioria das vezes, os times que caem, eles acabam voltando. É. Engraçado, né? Time grande, né? Engraçado, né? O Botafogo subiu. Engraçado, é porque eles têm um talento ali, né? Apesar de terem caído na segunda divisão, eles são bons, sentem pra voltar. Camisa, irmão. Camisa é foda também. Camisa? É, quando tu olha pra seleção brasileira, tu não sabe quem tá jogando. Tipo você, você é um cara perfeito pra isso. Você não sabe quem tá jogando, você não acompanha. Sim. Tu liga a televisão, tá jogando Brasil e não sei o que, você fala, vai dar Brasil. Ah, é extintivo. Sim. Camisa é foda. Você fala, pô, meu irmão, não sei quem tá ali dentro, mas se tá ali é porque sobe jogar mais do que os outros. Sim. Então tem, essa porra pesa, entendeu? Pode crer, pode crer. Essa porra pesa. É, o Cruzeiro tá perdendo um pouco isso daí, né? Isso é perigoso, inclusive. É, porque o que fizeram com o Cruzeiro é sorrar. Mas o Cruzeiro, cara, ele vai ser vendido. Vai ser o primeiro clube com dono do Brasil. Será? Tem os caras já assondando, né? Tu vai vendo onde ele vai parar. Você acha que isso é bom? Porra, isso é salvação, irmão. Mas tu gostaria que isso... Não é financeira, não. É dos caras conseguirem sentar numa mesa e não ter as aberrações que nós tivemos esse ano, por exemplo, com a diretoria do Flamengo brigando com as outras. O que aconteceu? Vocês querem fazer uma liga. Vamos fazer uma liga. Então vamos todo mundo sentar aí na mesma direção. O Flamengo falou assim, não, essa pauta eu não concordo, eu não vou na reunião. Matou o projeto antes. Não, Flamengo. Mesmo que você não concorde, vai lá. Coletivamente. Fala, rapaziada, então, essa daqui eu não queria tal. Tudo bem. Democraticamente deu 19 a 1. Respeite a decisão do 19, porque é assim que tem que ser pra sempre, né? Não, não vou. Pô, irmão, a liga que eles estavam querendo fundar já foi pro caralho. E aí já era aquela coisa dos caras falando, como é que conserta isso? E o Flamengo foi só o exemplo desse ano. Se fosse outro clube, seria outro clube. Conserta com os caras sendo donos, porque o cara é capitalista. Quando eu sentar com você, e eu entrevistei o Flávio Augusto na semana passada, e ele falou assim pra mim, ele falou, pô, o Becker é o dono do time de Miami ou de Orlando. A gente é rival. Mas antes, nós somos sócios do campeonato dos Estados Unidos. Então eu sento com ele pra discutir negócio. Nós temos que estar com um grande campeonato. Depois a gente vê quem vai ganhar de eu e você. Aqui no Brasil, não. Quem eu vou ganhar? O dirigente, o presidente do Flamengo. Ele quer acabar com o Vasco. Não é que ele quer ganhar do Vasco. Ele quer destruir o Vasco. O presidente do Vasco, ele quer destruir o Fluminense. O presidente do São Paulo, ele quer que o Corinthians feche. Ele fala, cara, vocês não podem ser tão burros assim. Não é possível que a noção de negócio que vocês têm seja tão limitada. Porque você se valida pelo seu rival. A brincadeira é com o seu rival. Pois é. É importante que tenha vários rivais. Não, a gente quer que você morra. Meu Deus do céu. E você acha que quando vender, você acha que acontece em quanto tempo essas vendas aí? Cara, eu tô esperando o primeiro. Eu sempre achei que o primeiro fosse o Botafogo por causa dessa brincadeira que você fez. O Botafogo tá numa situação mais difícil que os outros. Entendi. Mas o Cruzeiro conseguiu fazer algo assim. Cruzeiro não, né? Os dirigentes que roubaram o Cruzeiro fizeram do Cruzeiro ir do alto pro chão em meses. Do nada. Do nada. O Cruzeiro era líder da Libertadores. Entendeu? Caralho, nessa Libertadores? Não, de dois anos atrás. Ele era o primeiro colocado. Aí de repente estourou um escândalo de corrupção. Ele caiu e ele está há dois anos na Série B. Entendi. Eles conseguiram fazer isso, cara. O Cataluro topo. Favorito de ganhar a porra toda. Derrubaram, o time acabou. Pra você ter a ideia da merda que fizeram lá. E não estão presos, tá? Tá tudo bem. Porque é igual a estatal. Dinheiro de ninguém. Você tem um dono. Diferente. Ele vai querer caçar os caras até a morte. Não faz, irmão. Mas tu imagina o São Paulo tendo um dono? Imagino. Tu gostaria? Porque todo clube do mundo, exceção feita ao Barcelona e Real Madrid, a maior parte dos clubes do mundo tem um dono. Mas tu acha que é? Porque assim, o teu sentimento com o São Paulo mudaria? Diminuiria um pouco. Diminuiria um pouco. Porque eu sou sócio proprietário. Então pra mim, especialmente, eu falo, poxa, eu não sou mais dono do São Paulo. A cadeira cativa que eu tenho aqui é só uma cadeira cativa. O fato de eu ter 40 anos de sócio é só um fato de eu ter 40 anos de sócio. Mas aí é ego meu, vaidade minha. E se eu amo o São Paulo, eu não posso ter vaidade. Eu tenho que ter o São Paulo acima disso. Se é melhor pro São Paulo, tudo bem. Pra mim, foda-se. Afinal de contas, eu pago tudo aquilo pra ver o São Paulo ganhar. Sim. Pra ver o São Paulo existir. Então se aquilo vai melhorar o São Paulo, eu abro mão e fico, tá tudo bem. E se o dono for inteligente, ele pode abrir uma parte da empresa? É, ele pode. Não, eu acho que tem essa negociação. Tipo, quem é sócio e tal, vai ficar com um X. Porque também não dá pra você simplesmente, né? Porque ele tem que comprar de alguém. Sim. Provavelmente vocês vão ganhar uma bolada, né? Não sei, cara. Porque como o clube é quase um Grêmio Recreativo Escola de Samba, pra não pagar imposto e o caralho. Em tese, irmão. É estatal, irmão. Você faz o que você quiser. Entendi. Por isso que os clubes... Cara, todo presidente de clube ganha 150 mil, 200 mil reais na carreira dele. Aí ele larga tudo pra ser presidente de clube onde ele não é remunerado. Ô, Monark. Quer mentir pra mentiroso, irmão? É. Meteu o Gabriel Monteiro, né? Não, mentir pra mentiroso é sorriso maroto, porra. Não, é aquele... Porra, o Gabriel Monteiro quer roubar essa do sorriso maroto? Não vai tomar no cu dele, que eu vou ligar pra aquele... Bom, ele tem um sorriso maroto. Eu vou ligar pra aquele... Aquela... Porra, ele foi nos conversar o outro dia, ele postou uma foto. Ele apareceu lá no meu bar, lá, ele pegou uma foto, que ele fez uma foto que ele tava muito gazela. Aí ele postou a foto, eu falei assim, aí. Quando ele mostrou a foto, eu falei, vai ficar ruim pra tu essa foto aí, hein? Porra, não, não sei o que, não sei o que lá. Dia seguinte, ele postou todo mundo embaixo. Eu falei, eu te avisei, viado. Eu te avisei que essa foto não tava boa pra você, cara. Pô, eu escuto o conselho. Agora tu deixa essa porra aí, mano. Agora é contigo. Porque apagar é pior, né? Apagou é pior, agora deixa aí, mano.